Fala galera, beleza então pessoal, um videozinho pra vocês hoje sobre x-reis 1822, porém essa daqui gente é letra B, você pode ver que tá meio mordidinha ali ó, mas mesmo assim levando em consideração ela ser letra B, ela tem um valorzinho mais interessante tá gente, a gente já trouxe vídeo sobre a x-reis, deixa eu ver se eu acho ela, vou mostrar pra vocês junto aqui, pera aí aqui ó gente ó, x-reis 1821, essa já tem vídeo aqui no canal completinho, e hoje 1822, porém essa daqui é letra R, você pode ver ali ó, abaixo da data, e essa daqui 1822, letra B tá gente, então a gente vai fazer vídeo da letra B hoje letra B então, casa da moeda da Bahia gente, deixa eu mostrar o preço de catálogo pra vocês tá, a x-reis B, então aqui está ela gente ó, Bahia 1822 gente, olha o preço que marca pra 1822, BC que seria o estado da nossa, que a nossa não está em BC, estaria BC marca 150 reais gente, em BC então 450 e assim por diante tá, nossa tá bonita, tá bem visível, porém tem esse comidinho ali, se não tivesse esse comidinho ali, valeria bem mais tá gente preço médio dessa moedinha aqui então, ah, em torno de 120 por aí gente, levando em consideração que é a letra B, nesse estado aqui tá gente, beleza? Fui!